O que é o tratamento de bom ânimo? Diante deste tratamento de bom ânimo, existe uma erva que é uma erva de bom ânimo. É a erva do alecrim. Sabe a erva do alecrim? Pega a erva do alecrim e macera e faz o banho. Este banho você irá tomar durante os três dias seguidos. Quem já estiver hoje, já puder começar hoje, já conta um, dois, três dias seguidos. Não pode ser dias intercalados. Dias seguidos. Banho de alecrim, três dias seguidos. Associado a isso, caríssimos, puxem da memória de vocês qual a memória da sua infância mais alegre que você consegue alcançar. Qual aquele momento mais alegre? Ah, só lembro momentos tristes, dolorosos. Caríssimos. Tenho certeza que em algum momento da sua infância, você vivenciou consigo um momento de conexão e que aquele momento você entenda como um momento alegre. Um momento seu. Não precisa ser alegre somente de gargalhadas. Um momento em um despertar, em um acolhimento. Aquele momento em que você sentiu uma paz, você com você mesmo. E você permitiu vivenciar que dali pra frente era você com você mesmo, diante de tantos desafios. Mas agora você entendeu a leveza da vida e do status de encarnatório. O alecrim permitirá esta abertura. Esta abertura ainda maior para o resgate das suas memórias de infância e, consequentemente, para você acessar campos de vidas passadas. Naturalmente, quem estiver disponível durante o seu sonho pode alcançar vidas passadas. Não é, caríssimos? Então, é um resgate de poder compreender e, assim, quem estiver esse cruzamento das vidas passadas, permitam estar relembrando tais momentos, colocando o fluxo do amor, do perdão, da nova oportunidade de entender que você não está mais lá, repetindo os mesmos padrões de agora. Percebam o quanto vai fazer sentido esta viagem no tempo. Vai para a infância e, da infância, poder servir para o enlace da vida passada. O senhor falou macerado. Macerado é uma erva verde que nós colocamos na água. Faz assim, não é? Se não tiver verde... Faz o chá e toma o banho do chá do alecrim. Por infusão, certo? Sim. Pode ser por infusão também e toma o banho. O banho pode molhar a cabeça? Sim, pode molhar a cabeça. Não são as dúvidas. Não são as dúvidas.